Nos últimos anos, todos têm sido afetados por um profundo e intenso despertar interior. Como resultado, cada um de nós experimentou uma poderosa transformação interior, que mudou nossa perspectiva e trouxe uma maior consciência de nossa alma. Com essa consciência, somos solicitados a trazer à forma as ideias intuitivamente inspiradas que estamos recebendo. Este é o olho da agulha e ficar parado não é mais uma opção. As energias que chegam estão se intensificando, pedindo que você vá além do que sempre conheceu. Agora é a hora de acolher mudanças positivas, mudanças que estimularão sua criatividade e o inspirarão a viver a vida de uma nova maneira. Pare de tentar entender tudo e apenas se permita ser guiado pela sabedoria e apelos de sua alma. Muito amor, Kate.